E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, professor de História do pré-ENEM 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho cacheado, uso ele curto, tenho uma barba comprida, também castanha, começando a ter uns fios brancos, faz parte da vida, estou com a camiseta magenta do projeto e aqui atrás o quadro branco no nosso estúdio da TVE, onde a gente grava o pré-ENEM. E hoje, na nossa aula 11 de História, a gente vai falar sobre a escravidão. E o título dessa aula é Por que Portugal escravizou africanos e seus descendentes? E antes de explicar um pouquinho a situação problema, quero convidar vocês para me seguir ali no Instagram, a gente tem também o Instagram dos professores do pré-ENEM, a gente posta as novidades, posta as aulas ali, então nos sigam e comentem, digam o que vocês estão achando das aulas, mandem dúvidas, a gente gosta muito de receber os recados de vocês. Vamos para a nossa situação problema. Por que Portugal escravizou africanos e seus descendentes? A gente está falando aqui do Império Ultramarino Português. A gente viu na aula sobre as grandes navegações que Portugal conquistou, colonizou vários territórios ao redor do mundo inteiro, na África, na Ásia e aqui na América, o Brasil. E nessas colônias, eles começaram a utilizar mão de obra escravizada, escravizaram pessoas. Por que isso? E antes de explicar um pouquinho essa questão, eu preciso ressaltar que essa é uma questão extremamente importante da história do Brasil, do mundo, da nossa memória coletiva, e a gente precisa falar sobre esse assunto, debater ele criticamente, e é um assunto muito sério, é um evento traumático, então é importante a gente saber o que aconteceu e também por que aconteceu, como e quais os reflexos desses eventos no presente. E a gente vai chamar esse evento também de tráfico transatlântico de africanos escravizados, porque eles eram trazidos para o Brasil, atravessando o Oceano Atlântico, da África até aqui, e esse evento também é chamado de diáspora africana. Se tem estimativas que mais ou menos 10 milhões de africanos foram tirados da África nesse momento de escravização, e isso foi um evento muito violento, muito traumático, teve consequências terríveis para o continente africano, mas também espalhou a cultura africana ao redor do globo, não que isso justifique, mas também foi uma consequência dessa escravização. Então, quando a gente fala de diáspora africana, a gente está falando dessa retirada à força das pessoas do continente africano. E lembrando que a gente vai falar sempre escravização, escravizado, para marcar que isso é uma condição, ninguém nasce escravo, ninguém nasce para ser escravo, isso é importante a gente ressaltar aqui. E por que então os portugueses fizeram isso? Tem vários motivos, o principal deles é um motivo econômico, a escravidão então foi lucrativa para Portugal, mas por que eles escravizaram especificamente pessoas africanas, tem questões aí culturais, étnico-raciais que legitimavam, que justificavam essa escravidão para as pessoas na época. E a gente pode falar também de alguns motivos religiosos, tiveram bulas papais que permitiam, então, que cristãos escravizassem pessoas de outras religiões, que eram considerados infiéis, incluindo aí muçulmanos e pagãos. Então, para a igreja, para o Papa, estava tudo bem que pessoas que não eram cristãs fossem escravizadas, segundo essas bulas papais de 1452 e 1455. E a igreja católica foi muito importante nesse sentido, de legitimar a escravidão, mas a gente pode falar das diferentes atuações dos membros dessa instituição. E eu vou usar aqui como exemplo o padre Antônio Vieira e um rival dele, que era o padre André João Antônio, e os dois escreviam, pregavam. E tem um sermão do Antônio Vieira, que ele compara o trabalho dos escravizados com as chagas de Cristo. Ele diz que o que eles passavam aqui era um verdadeiro inferno, um calvário, e comparava com Jesus Cristo. Ele estava dizendo que a escravidão era muito ruim, mas ele está, de certa forma, ele não está defendendo abertamente os escravizados, mas ele está comparando com Jesus Cristo, isso, para a religião católica, é muito importante. Então, ele está tentando compreender aquele sofrimento. Já o rival dele, o André João Antônio, vai defender os senhores de escravo. Vai dizer o quê? Não, se esse cara tem poder aqui na Terra, se ele pode mandar nos outros, é porque ele foi escolhido por Deus para fazer isso. Então, esse outro padre estava justificando completamente a escravidão, enquanto o Antônio Vieira ainda tentava compreender e defender o sofrimento dessas pessoas. E a gente precisa falar também de uma diferença que a escravidão começa a ter a partir desse momento, a partir da Idade Moderna. E a gente vai falar na sociologia, na história, de dois conceitos diferentes, duas práticas muito distintas da escravidão. Uma é a escravidão antiga, que é aquela que era praticada em Roma, também era praticada no continente africano, era praticada pelos muçulmanos, no leste europeu. E depois, com o tráfico transatlântico, se começa a ter uma prática diferente, que a gente vai chamar de escravidão moderna. Qual que é a principal diferença entre essas duas formas de escravidão? A escravidão antiga, a gente não vai defender ela e a gente não vai dizer que ela não era violenta, ela era muito violenta, sim. Mas o escravizado, ele geralmente mantinha o seu nome, a sua identidade, a sua religião, ele podia desempenhar papéis importantes naquela sociedade, ele podia ter a sua liberdade mais facilmente, retornar para o seu povo. Então, ela acabava sendo uma escravidão que não desenraizava tanto assim o escravizado. A escravidão moderna, ela vai tentar apagar completamente a identidade e a humanidade dessa pessoa e vai tratar ela como uma coisa, como um objeto e vai desenraizar ela da sua cultura. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois. E de onde é que partiu, onde é que começou esse tráfico transatlântico, essa escravidão moderna? Os portugueses, o rei, a nobreza, a burguesia, foram os que iniciaram essa prática e também foi quem lucrou mais com isso, junto com a Inglaterra depois. E ela parte de Portugal, então os portugueses começam a colonizar. E de que colônia surgem os primeiros escravizados? Surge o tráfico? Onde é que eles começam a lucrar com isso? Em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e no Golfo da Guiné. Os colonizadores desses lugares que organizaram o início desse tráfico transatlântico e que foi quem lucrou mais no início dessa prática. E para ilustrar um pouco essa questão com uma música, com um cara importante da nossa MPB, eu trouxe aqui um trechinho da letra da música Zumbi, do Jorge Benjor. E eu trouxe também aqui a capa do disco do LP, o Bolachão. Recomendo muito para vocês. A Tábua de Esmeralda, um clássico do Jorge Benjor. E o que ele fala aqui na letra de Zumbi? Ele vai nomear as regiões da África de onde essas pessoas eram trazidas. E isso é muito interessante porque a gente conhece a história da Europa, a gente conhece regiões da Europa e a gente desconhece o continente africano. E muitas vezes a gente desconhece, inclusive, as regiões das quais as pessoas escravizadas vieram. E o Jorge Benjor lança luz aí um pouco a essa questão, nos ajuda a conhecer um pouquinho melhor a África. Então, ele vai listando ali Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. E daí, depois de falar esses vários lugares de onde as pessoas eram trazidas, ele vai falar que há um grande leilão, dizem que é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, que é interessante o quê? Pessoas que eram da nobreza dos reinos africanos também eram escravizadas. E aqui ele fala que a princesa estava à venda junto com seus súditos. Mas, muito provavelmente, na hora de vender, essas pessoas eram separadas. Para quê? Para romper o laço que elas tinham de união, de solidariedade. Então, para que essas pessoas não pudessem resistir, não pudessem se ajudar, eles mandavam uma para cada lugar, para separar mesmo. E depois ele vai falar de uma figura muito importante da resistência à escravidão, que é Zumbi. E daí ele fala, aqui onde estão os homens, de um lado, cana-de-açúcar, do outro lado, o cafezal, que foram dois ciclos econômicos muito importantes do Brasil que usaram mão de obra escravizada, para produzir açúcar e café. E ele diz, ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Esse é o caso mais dos Estados Unidos, que tinha plantation de algodão. E agora ele vai mencionar Ganga Zumba. Quando o Zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o Zumbi chega, Zumba é quem manda. Então, ele está falando aqui do líder do quilombo dos Palmares, foi um dos quilombos mais importantes, um dos maiores quilombos da história do Brasil. Então, Zumbi fugiu do lugar onde ele foi escravizado, criou um reino aqui no território da colônia portuguesa e reuniu várias pessoas escravizadas também, que também fugiram, e organizou um reino, organizou um exército, lutou contra a coroa portuguesa, contra os colonizadores. Então, um herói, um símbolo da luta contra a escravidão. E, aproveitando essa deixa do Jorge Benjor, que ele fala dessas regiões, aqui um mapa com as principais rotas do tráfico. É importante a gente lembrar que o Brasil foi o lugar que mais recebeu africanos. A gente recebeu cerca de 4 milhões de africanos escravizados aqui, principalmente nos portos de São Luís, Olinda, Salvador e do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Isso tem uma estimativa que recebeu cerca de 1 milhão de escravizados. E tem uma coisa bem importante aqui também, bem interessante, que a gente vê que essa rota, ela inclui Buenos Aires, uma ponte aqui do Rio de Janeiro para Buenos Aires. E, nessa época, o que a gente conhece como Argentina, Uruguai, todos esses outros países da América Latina, eles faziam parte da coroa espanhola. A Espanha tinha colonizado esses territórios. E ela proibia a escravidão nos seus territórios. Então, como é que tinha essa rota do Rio de Janeiro para Buenos Aires? Era um tráfico ilegal, que era muito lucrativo, gerava pena de morte e tudo mais, mas os caras, mesmo assim, faziam esse tráfico ilegal. Por quê? Porque ele era muito lucrativo, dava muita grana. E aqui, no nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do porquê que os portugueses não usaram a mão de obra indígena. Por que que eles não escravizaram os indígenas? E a gente já falou um pouquinho na aula sobre história indígena, que eles tentaram, e que eles escravizaram, sim, muitos indígenas. Mas o que acontecia? Os indígenas conheciam melhor o território e eles tinham uma facilidade para fugir. E eles se recusavam a trabalhar nas lavouras, por quê? Em grande parte se diz que o trabalho no campo, em muitas das culturas indígenas, era das mulheres. Então, os homens achavam que aquilo era uma humilhação, eles trabalharem no campo. Mas tem uma questão que é importante, que a gente tem que ressaltar, que é essa questão da historiografia, do conhecimento histórico. Então, os historiadores pesquisam, eles estudam o passado a partir dos vestígios e tentam compreender o que aconteceu e os motivos. E, às vezes, a gente vai entendendo o que aconteceu aos pouquinhos. Então, se debate esses assuntos. Por quê? E esse porquê a gente debate até hoje. A pesquisa, ela segue. A gente não tem uma visão fechada da história. A gente segue conhecendo e debatendo ela. Então, a gente ainda debate os pesos do porquê que os indígenas não foram tão escravizados assim. Mas eles foram. E mesmo enquanto tinha a escravização de africanos aqui, à medida que os colonizadores iam avançando para o interior, eles seguiam utilizando a mão de obra indígena, seguiam escravizando essas pessoas. Então, a escravização africana está mais presente no litoral do Brasil. E a gente vai voltar para a nossa pergunta do porquê escravizar africanos e ressaltar isso. O tráfico transatlântico de africanos era muito lucrativo para a coroa portuguesa. Então, eles também escravizaram essas pessoas porque isso gerava dinheiro. Isso fez a economia mercantil girar. Isso ajudou muito o início do capitalismo e gerou essa acumulação primitiva de capital que vai ser necessária depois, por exemplo, para a Inglaterra dar o seu salto da Revolução Industrial. A gente fala da Revolução Industrial e parece que os ingleses, do nada, inventaram máquinas maravilhosas. Como é que eles tiveram condições materiais para isso? Explorando e escravizando outros povos. Essa riqueza inicial da Europa é retirada das colônias americanas, africanas e asiáticas. E um assunto muito importante da gente debater e que segue muito atual, infelizmente, é esse mito da democracia racial. E a gente marca que um pouco esse mito, ele é fundado, ou ele é a forma mais conhecida dele, foi feita por um intelectual chamado Gilberto Freire, um intelectual brasileiro ali do início do século XX. O livro mais famoso dele é Casa Grande e Sem Zala. E, nesse livro, ele tenta falar um pouquinho sobre a escravização e sobre como isso influenciou a formação das famílias brasileiras. E tem um lado bem negativo do Gilberto Freire, que ele vai dizer, então, que essa escravização no Brasil não foi tão violenta, não foi tão absurda, não foi tão ruim. Ele vai falar, mas aqui a gente teve uma mistura entre negros e brancos, isso não mostra que não era tão violento. E ele vai apagar, que uma grande parte disso ocorreu também por meio do estupro, que é uma violência enorme. Eu até vou ler um trechinho para vocês, eu não trouxe o Casa Grande e Sem Zala, mas trouxe um livro dele, que ele fala sobre os anúncios de jornais brasileiros do século XIX, que anunciavam pessoas escravizadas, como se fossem objetos. E também falava daqueles que tinham fugido, e diziam, ah, esse aqui fugiu, se alguém me devolver ele, eu dou uma recompensa. E tem um trecho, então, que ele vai falar que isso não era tão violento. E ele fala, ah, tinha estupro, eles eram marcados com ferro em brasa com a marca dos seus senhores, muitos eram mutilados, tinham dentes arrancados para serem identificados como pessoas que já tinham fugido. E logo depois disso, ele diz, ah, mas isso não foi tão violento. Como assim não foi violento? Será que ele não fala isso também porque ele era um homem branco? Então, vou ler esse trechinho para vocês, para ver o que vocês acham. E ele diz aqui, que se a gente pesquisar, a gente vai concluir que nem os diplomatas portugueses, que a história do Brasil, até o final do século XIX, ela, que nunca foi uma história de extremos, então, tudo aqui tende a amolecer-se em contemporizações, a adocicar-se em transigências, que o senhor de engenho, então, ele perdoava, ele era bom, ele não era um cara tão autoritário. E, de novo, aqui eu vou questionar, será que se fizessem isso com Gilberto Freire, ele não acharia isso violento? Me parece muito difícil defender esse mito da democracia racial. e ela é muito usada, então, para dizer que não existe racismo no Brasil, por exemplo, o que, para mim, parece um negacionismo científico. E a gente percebe as marcas do racismo no nosso país até hoje, e elas são frutos, sim, desse passado escravocrata, que foi muito violento. Vamos voltar aqui para o Casa Grande e Senzala. Ele está se referindo, Casa Grande e Senzala eram espaços dos engenhos de açúcar, que ele usa como uma metáfora, então, para explicar essa divisão dos espaços, de brancos e negros, durante a colonização. Os brancos, os senhores de escravos, moravam em casas grandes, e os escravizados, eles moravam na Senzala, numa moradia coletiva, muito precária, feita de madeira, dormiam no chão ali, de qualquer jeito, não tinham o luxo, não tinham o conforto dos senhores de escravo. E também é uma questão dessa relação entre a mão de obra escravizada e o latifúndio, a monocultura, que também se chama de plantation, essa mão de obra que foi usada também em outros lugares, e sempre com grandes porções de terra, produzindo uma variedade, produzindo só uma planta, um vegetal. E a gente pode criticar que o Gilberto Freire também falha na sua questão das fontes e perspectivas. Falha por quê? A gente não tem muitos relatos que sejam dos próprios escravizados falando. A gente tem fontes que são anúncios de jornal, fontes jurídicas, sempre dos brancos, dos escravizadores, dos colonizadores. E, então, a gente não tem esse relato desse sofrimento, de como eles viviam. E o Gilberto Freire acaba lançando só essa visão defendendo o colonizador, defendendo esses homens brancos e essa violência, tentando dizer que não era bem assim. Me parece bem problemática essa perspectiva dele. E a gente vai ressaltar que a escravização tinha violência física, psicológica, simbólica, também era marcada por abusos e assédios, a violência sexual, que vitimou muito mais as mulheres, mas, por vezes, também vitimava alguns homens. E aí? Isso não é extremamente violento? E o professor Rivair, no seu livro de História da África, ele vai falar que essas pessoas sofrem, então, um duplo desenraizamento, que eles eram retirados da sua comunidade, do seu território, trazidos para cá e inseridos numa comunidade de forma totalmente subalterna, sem poder. E essas pessoas, quando elas chegavam no Brasil, elas recebiam um novo nome, elas não podiam praticar a sua religião, não podiam falar a sua língua, então, elas tinham a sua cultura e a sua identidade completamente apagada. E isso também é extremamente violento. E isso explica também por que as pessoas, que são descendentes de pessoas que foram escravizadas, não sabem a sua origem, não tem um sobrenome que identifique de qual região vieram seus antepassados. Esse apagamento da história, então, perdura até hoje. E isso não é violento? E a gente pode falar também dessa intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas, que também, até hoje, a gente vive os ecos desse passado. Essas religiões eram proibidas, então. E foram proibidas durante todo o período colonial e seguiram sendo proibidas durante parte do século XX, do que a gente chama de república. Ainda tinha intolerância religiosa institucionalizada no Brasil. E isso também, ainda hoje, ainda existe essa intolerância contra essas religiões que surgiram na África, infelizmente. E a gente pode aproveitar e falar da questão do gênero e da escravidão também. Uma questão bem interessante são esses turbantes, esses lenços que as mulheres usavam. Aqui a gente tem duas imagens, duas gravuras do século XIX. Numa tem duas mulheres conversando, as duas têm turbantes na cabeça. Uma usa um lenço para levar o seu bebê nas costas também. E esses turbantes poderiam identificar um pouco da origem dessas pessoas também. Por quê? Porque cada região tinha uma tradição de como enrolar esse turbante, de quais cores, quais estampas. Então, aí também está uma herança cultural muito importante dessas pessoas, suas vestimentas, aquilo que elas usavam para se identificarem. A gente pode falar também do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Ela vai falar do contexto americano, da escravidão, mas é bem interessante que ela fala da divisão de gênero, da divisão do trabalho. Ela vai defender que, nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres faziam trabalhos pesados na lavoura, que não tinha uma divisão de gênero, que a mulher não poderia fazer isso. A imagem que a gente tem no Brasil é de que tinha uma divisão maior desses trabalhos na questão de gênero, das mulheres fazerem mais o trabalho doméstico. Mas, outra vez, é algo que a gente também precisa sempre estar pesquisando e vendo. A gente está falando de um período muito grande. O Brasil teve escravidão por 380 anos, de 1530 até 1889. É muito tempo, é um território muito vasto. Então, tiveram várias práticas bem diferentes. Quem tiver interesse, esse livro da Angela Davis é muito bom, é um clássico. A gente vai falar também de Maria Firmina dos Reis, que foi considerada uma das primeiras romancistas negras do Brasil. Lançou Úrsula, que é um romance considerado o primeiro romance abolicionista. O abolicionismo foi um movimento importante do final do século XIX, em que intelectuais, advogados, uma espécie de movimentos sociais faziam pressão para acabar com a escravidão no país. E isso nos leva às revoltas e às estratégias de resistência. Essas pessoas, então, elas resistiram, elas lutaram contra a escravização. E elas usaram várias estratégias. A sabotagem da produção, recusar-se a trabalhar, diminuir o ritmo, fugir, tacar fogo na lavoura, formar esses quilombos, que eram essas comunidades de pessoas que fugiam e tentavam se esconder. a manutenção das suas tradições, os ritos religiosos, eles também eram uma forma de resistência. A cultura africana, a cultura negra que a gente tem hoje em dia, ela sobreviveu a esse período através de muita resistência. As pessoas tinham que esconder, ir para o meio do mato, fazer isso escondido. E aqui a gente tem várias revoltas, quilombos, revoltas organizadas que pediam o fim da escravidão, a revolta dos malês. lancem esses nomes aí no Google, pesquisem um pouco sobre essas revoltas. Aqui tem um site bem interessante de onde eu tirei algumas delas, tem um resuminho bem bacana. A gente vai perceber como a história do Brasil teve muita luta, teve muita resistência. Parece que as pessoas só foram escravizadas e aceitaram essa condição. Não. As pessoas resistiram, e muito, e de diversas formas. E, infelizmente, a gente não fala tanto, não conhece isso tão a fundo. Aqui uma fotografia do século XIX, que mostra pessoas escravizadas trabalhando aí no campo. Percebam que tem uma criança branca aqui, com um cavalinho com rodas, toda bem vestida. E a gente percebe as crianças negras aqui, com roupas mais simples, sem brinquedos. Então, a diferença que já marca a condição social desde a infância. E, de novo, questionamento. Isso não é violento? E isso não perdura até hoje, nessa desigualdade que a gente tem no século XXI. As pessoas mais ricas do Brasil são as pessoas mais ricas há 500 anos, vêm de famílias de senhores de escravos. E as pessoas mais pobres, a gente sabe que grande parte delas são descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, mostrar que isso ainda afeta o nosso presente. Aqui a gente tem a questão 85 do Enem 2021. A gente não vai ter tempo de abordá-la hoje direitinho. Vocês podem pesquisar essa questão, podem ver ela aqui tentar responder. Mas é bem interessante que tem um anúncio buscando um escravizado fugido, um senhor que postou querendo recuperar essa pessoa que ele escravizou. E a gente vai finalizar a nossa situação-problema aqui respondendo por que Portugal escravizou africanos e seus descendentes. A gente vai ressaltar que eles fizeram essa prática porque ela era lucrativa. E não era lucrativa só porque eles não precisavam pagar para o seu trabalhador, para aquilo que ele produzia, mas era lucrativo esse tráfico. Trazer eles da África e vender eles aqui gerava muito dinheiro. E era permitido, tanto de forma religiosa, jurídica e moral, escravizar esses povos. E é aí que começa um racismo de tentar dizer que esses povos eram seres humanos de outras raças, que eram inferiores, que por isso eles estavam sendo civilizados, precisavam ser catequizados. E também o quanto essa questão culturalmente é muito violenta. O tráfico transatlântico se tornou um pilar do capitalismo, como eu falei ali antes. Essa escravidão moderna difere dessas práticas antigas. E quem é que lucrou com essa escravidão? Principalmente Portugal, a Inglaterra e alguns grandes proprietários de terra aqui do Brasil também lucraram muito. E deixar aqui para vocês uma última imagem, que é do cais do Valongo, esse cais que recebeu muitos escravizados, recebendo uma lavagem, que vários membros do movimento negro foram aí e fazem práticas religiosas para tentar simbolizar de uma forma diferente esse local, que simboliza um trauma, mas que também simboliza o início da história de algumas pessoas aqui no continente. Então, como eles tentaram se apropriar desse símbolo e ressignificar ele. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto